É ganho de capital que o investidor gosta? Então ouve essa aqui. 28 das cerca de 400 ações listadas na B3, a Bolsa de Valores Brasileira, tiveram valorização superior a 50% nos últimos 12 meses. A informação faz parte de levantamento da consultoria Elusaitá, com dados até 16 de outubro. A ação com o melhor desempenho foi da empresa de gestão de resíduos Ambipar, que apresentou uma impressionante valorização, presta atenção, de 591%. É isso mesmo, quase 600% em um ano. Na sequência, aparecem a fabricante de jatos Embraer, com 177%, e a incorporadora Simproptec, com 167%. Ao todo, 11 papéis dessa lista tiveram valorização superior a 100%, enquanto outras, 17%, registraram altas entre 50% e 100%. Setorialmente, as incorporadoras lideraram as altas com quatro ações entre as mais valorizadas. O estudo da Elusaitá inclui apenas ações com volume financeiro médio diário superior a R$ 1 milhão. E só para efeito de comparação, nos últimos 12 meses, o Ibovespa teve uma valorização de 13%. Já o dólar registrou alta de 12%. Lá no Infomoney tem a matéria completa e a seleta lista das empresas com valorização superior a 50% em um ano.